Tô com 30 anos, com 300 anos, nada tão normal, vida sobrenatural Bom, Soltar os Cavalos é meu primeiro disco, meu primeiro trabalho solo Eu queria fazer um disco diferente do que os discos normalmente que a gente vê, discos de cantoras Eu queria trazer uma coisa nova e também descobrir uma sonoridade nova pra mim Eu fiz um roteiro como se fosse uma peça de teatro, com começo, meio e fim, com imagens, com todos os meus textos Eu sempre escrevi, mas não tinha esse lugar da compositora Foi tudo muito aberto, a gente não tinha uma clareza, vai ser um disco que vai ter esse som, que vai ter aquele Depois desse processo de mergulho, que a gente olhou pra todo esse material e falou Poxa, é um disco muito feminino Esse título apareceu pra mim, Soltar os Cavalos Eu não tinha muita clareza do que era isso Eu achava até um pouco estranho, assim, o que é isso, né? Soltar os Cavalos Eu sempre falo isso, né? Que é um título que chama pra ação Porque é soltar os cavalos, não é soltei os cavalos, né? Parece que sempre é preciso soltar os cavalos Então eu achei isso interessante e ainda tinha a curiosidade de que eu nunca tinha andado a cavalo Sou forte, sou grande, sou do tamanho do medo Sou forte, sou grande, sou do tamanho do medo Tem uma história muito forte nesse disco que eu acho que além do feminino, do feminismo Tem um lugar de acolhimento muito forte da própria vulnerabilidade, né? O disco tem muito, não uma negação do medo, mas uma ideia de ir junto com o medo, né? Eu acredito muito num caminho, que aí é uma coisa pessoal minha, assim, dessa potência da delicadeza, assim Da delicadeza como força, da sensibilidade como força Eu acho que não vai ter jeito da gente sair disso tudo aí se não for através da escuta, né? E tem sido muito difícil a gente escutar Então eu acho que essa é a grande força desse trabalho, assim O lugar da escuta Que eu acho que tá sendo muito necessário E eu levo uma vida inteira Sozinha pela madrugada De peito aberto nessa estrada Eu vou seguindo a lua cheia